Música A sede do Polo de Articulação Regional do Médio Paraíba 2 da Fundação Leão 13 está de cara e endereço novo. Antes na rua 7 de setembro, agora mudou-se para a rua Leopoldo Marçal 113, onde vai ocupar duas salas da antiga sede da funerária municipal que ficava neste endereço. A gente pode dizer que é uma realização de um sonho, porque o nosso atendimento é prioritário para pessoas idosas, deficientes físicos e também faz tratamento de doença crônica. Então a minha preocupação era muito grande em relação a trazer dignidade para essas pessoas. Então o espaço que a gente tinha antes era um espaço que era adequado para mim, era até uma sala ampla, mas tinha escada e era de muito difícil acesso para as pessoas que eu queria atender. E essa oportunidade de vir para esse espaço realmente está sendo uma realização para mim, porque a gente poder agora tratar esse povo como eles merecem, com todo carinho, com toda dedicação, e dando esse acesso para eles, para mim, está sendo realmente um sonho, a realização de um sonho. A entidade do governo estadual que presta inúmeros serviços gratuitos à população, incluindo jovens em busca da retirada das segundas vias de documentos para trabalhar, as pessoas mais carentes, os idosos e as pessoas portadoras de deficiência, terão mais facilidade de atendimento com a instalação da nova sede. Então, a fundação é um órgão ligado à Secretaria de Estado de Assistência Social do governo do Estado, e ela atende pessoas hipossuficientes para atendimento de segunda via de documento, que as pessoas muitas vezes perdem os documentos, às vezes passam problema de enchente, essas coisas. Então, tem pessoas que chegam aqui e não tem nada, não tem certidão de nascimento, não tem nada. E, através da fundação, a gente dá condição para essas pessoas terem gratuidade para retirar a segunda via de certidão de nascimento, certidão de óbito, segunda via, todo tipo de certidão. E também documento de identidade, porque hoje em dia o documento de identidade, as pessoas precisam dele estar atualizado, porque é um documento de identificação. Então, muitas pessoas, aposentado, precisam para receber salário no banco e não tem condição com documento antigo. Então, a fundação dá esse recurso para que essas pessoas possam estar fazendo esse documento sem ter nenhum custo. E também, uma coisa que tem sido muito procurada e é muito importante, é as pessoas que já moram junto e não tiveram condições de legalizar a situação, ainda tem o sonho de se casar, a gente também dá gratuidade para o casamento. A sede continuará funcionando com os atuais quatro funcionários que já trabalhavam no órgão estadual atendendo a população. O telefone de contato é o 3347-7580 e funciona de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. Para o prefeito e o secretário de ação comunitária, a mudança trará diversas melhorias, aos funcionários e ao próprio público. Com certeza, mais uma parceria com o governo do estado, a gente fica feliz de ser um grande parceiro do estado. E o que é melhor, nós vamos dar um atendimento melhor à população mais carente de Volta Redonda, que procura a Fundação Leão 13. Valeu, valeu. Obrigado a todos os parceiros, ao Fernando Martins, a Heloísa, ao Munir, ao deputado Abertás. Foi um gol de praca para os mais carentes. Com certeza. Agora a Leão 13 tem uma sede digna e para atender melhor as pessoas com cidadania, com dignidade. Então, Volta Redonda fica muito feliz por essa parceria do governo municipal com o governo estadual, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, com a Fundação Leão 13. E com isso, nós vamos atender cada vez melhor a população de Volta Redonda, principalmente as mais carentes e as mais necessitadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto